O sonho de todo menor era andar numa meia da zera As coisas foram evoluindo, ficando difícil, mas não acabou era A missão que já foi concluída, no mingueiros menor que acelera O netão, a triunfo, meu eduque, a teneira O netão, a triunfo, meu eduque, a teneira O netão, a triunfo, meu eduque, a teneira Domingueira, eu na favela, e sem querer, eu sou o estudo dela Olhos menor que andava de afé, hoje nós toca a velha inteira Nossa atenção pra comédia, que nasce a tigreira, outras ideias Eu sei quem solta no meu coração Eu sei quem solta no meu coração Paras quer ver nossa queda, mas é Jesus que nos dá as ideias É fé no pai que o inimigo cai, que toda maldade caia pro terra É fé no pai que o inimigo cai, que toda maldade caia pro terra E hoje eu sonhei com a meiota, sabendo que a demora é uma cota Mas hoje a vida já melhora, meu pai passando de corola E a nave, deixa que você toca, transalpe, é um foguete da hora Meu fome, hoje pra camarola Dançar do jeito que elas gostam e o progresso Pode matar a cola, regresso, é perreco nem gosta Só quero minha coroa da hora Entrando na sua casa própria E tem baile, as crianças já gostam Brigueira de quebrada, cascata tava na bala O Jack na mente, a maldade tá travada Tempo vim, ficou no áudio, nós sempre descartar Pois nós chama no grau, olha a gente realizada Nós deixar comentário, entre bem com se riela Toma atenção, não tem seu vim, toda meia tá zera Você me quer pegar, é macho, e nós acelera Só não vai capotar, numas horas dessa Só não vai capotar, numas horas dessa Então vou te avisar que hoje o bode é orneteira Eles é minha quebrada e hoje é sem brincadeira Então vou te avisar que hoje o bode é orneteira Para mim é minha quebrada e hoje é sem brincadeira Não é minha quebrada e hoje é sem brincadeira Nossa alegre é minha quebrada É sempre um sorriso Nós passava a barria de nós Olha o bode que vai soltar a voz Hoje o mundo girou, foi pra nós Hoje fora pra colar com nós Minha minha música sorrindo E mais tarde nós tá no sigilo Tá brincando dentro do esportivo E o baile que é nosso sentido Ao sol da putaria na bala Na maconha que ela se acaba Mas de patrocina na quebrada Na madruga loucona de bala Tu me vira nessa favela Tem que nem a combinação certa Tempo vir já ficou na bicela Não tá ruim para os comédia Tão sabendo que é a mais grata Da tua filha de voz sorrisada Sua lembrança da foto palhaça Hoje é grau na sua cara Pra tu ver que o mundo girou Visualiza como nós ficou Hoje tu implora por favor Sem caú Sem peco Pra tu ver que o mundo girou Visualiza como nós ficou Hoje tu implora por favor Sem caú Sem peco Tão simplesmente na favela de quebrada O trovão assusta o garopo é só fumaça Pois dá um sobe na defesa Hoje tem bairro e eles não param Chama meu grão, corta a lombada Pois nós partimos pro Guaraça Que hoje não dá nada Se tá favorável Nós vai pra porta da praia Em direção de mohã Tu pode ver que os meninos se divertem Tamo sem rumo Vamos encontrar No baile da 17 Mas tamo do lado Hoje a putaria come Ela se revela Lá no baile da Marconi Se ela se revela Tu vê o que significa Se aquela se revela Tu nunca viu no Elipa Bota pra quebrada Pode pra que tá suave Sabatão e salala No fluxo do Iraque Nós tá no consul E aqui é baile de favela Nós também é um fluxo No baile da Divinéia Olha os domingos As piranha se preparando A noite caiu, partiu Fui pro Paulistano A queijo na norte Pode pra queijo grau Tentou e costou Lá no baile da sem salta Todas as quebradas Nós acende a vela Zona norte, sul, leste Baile de favela Baile de favela Oito das as quebradas Nós acende a vela Zona norte, sul, leste Baile de favela Certo as rodas Deixa com nós Que os menor que voa Na meia, meia, mil se ligada Pode subir a coroa As amiguinhas beijosas Olha o bonde não tatuar Pega pra um zap Chama mais tarde Que a conversa vai ser boa Olha o bonde não tatuado Pesceira se desculpa Nós já passou Igual fogo esse É só a cabelo que voa Olha os domingos de sempre Vão mandando as cachorras A gente chupa, tá avisado Pesceira se for Já que a favela Tá favorável Até trobar uma furça Só no capota Nós já tocamos É fogo em cima dos trouxos Aqui é sempre no norte Entre becus e biela Se tu não conhece É os menor baile de favela Se tu não conhece É os menor baile de favela Tá se tá acostumado Sempre do latrado Nós faz o alombado É fato Olha o grau de lado Já que é domingo de sol As piranha querem pular com nós Minha meia te deixa vontade Mulher Sabe os menor é veloz Não se preocupe com nós Nós que vai soltar a voz Sabe subiu na garupa Meu grau E os moleque destrói A naveira te deixa vontade Baseado já tá no estágio Acapulco tu se fecha Tu já sabe que segue sua vontade Ela fica no aguage Que mais tarde não é ser baile Raramente ela se fecha Quando pede Ela fica fácil Sempre tem o censurado Olha os bico revoltado Sabe que o bonde é louco Sem perreco Nós não dá espaço Sabe que o bonde é louco Sem perreco Nós não dá espaço Fala que homem é fácil Segue o calendário Nós tá destacado Sua vida é procurada Fala que homem é fácil Segue o calendário Nós tá destacado Sua vida é exclinada Atividade na quebrada Os menor aqui não para Até pra polícia ilindrada A XR tá sem placa Domingão nós sempre arrasca Elas querem jogar na cara Olha o sonho dos moleque Apontecendo na quebrada Traz o bonde e se prepara Que agora é só fumaça Vamos voltar mais antes O tempo que nós passou rara Nós tá sabendo a risada Agora se faz de praga Viu que o mundo girou Agora pega as migalhas Sua amiga Ney de Suárez Comentou que tá na bala Dois minutos tá com o zap De toda rapaziada Não é bom que nem otário Descubra com a bancada Agora que ficou vazia A missão virou do prato Outra missa que é palhaçada Chegou agora é só risada Dois que passou Segui comigo Faz bebida a minha cara Hoje a vida tá bem clara De nave pelas quebradas É pouco vai entender muito Então tu pega as minhas palavras É pouco vai entender muito Então tu pega as minhas palavras De gente atrás da sanada Elas olham e me desfazam Viu que o globo girou pirãi Então é nas minhas palavras Na sanada Pois é Nas antigas Era lá habitável Mas passava Tipo fome escravo É passava E olhada é claro E hoje fico embalançada Com meu carro E o dinheiro hoje tá Sucessível Quer dosar Dentro do meu esforço E o bonde Hoje tá bem sucedido Tu contou de ideia E hoje quer poder comigo Tu contou de ideia E hoje quer poder comigo Tu contou de ideia Um dia qualquer Que eu fui abrir a minha mente Uma palavra diferente Se você tem toda a amizade Tá presente Mas quando acaba A cidade surpreende Puxa o fundamento Da amizade De bom cota E que na vape Pra sonhar Vai jogar bola Mas a vida ensinou Que o mundo é E vira bota E os que não vou lavar Hoje tá tudo na bota Amizade vem de bicho Pós de país É da hora Tá com nós No dia a dia Na alegria Ou na derrota Só não vem pagar De pago Então nós tiver Na melhor Carigada Cê pode Então Vamos lá Rapazes Tamo junto Vamos ver se você acha na voz Tá